Olá, sou o professor Telmo e estamos tratando de nulidade. Na parte 3, nós vamos tratar do artigo 564. Então nós vamos dissecar aqui o artigo 564, explicando pontualmente quando é que esse tema será objeto de nulidade. Lembrando e recapitulando, nulidade é uma defesa indireta, também conhecida como uma defesa indireta do processo. É importante olhar o artigo 564 juntamente com a Constituição Federal. Artigo 5º é o seguinte, porque muitos dispositivos que constam como nulidade relativa no 564, como o Código da Década de 40, Constituição em 88, muitos desses dispositivos, não foram recepcionados pela Constituição como nulidade relativa, e sim como princípios constitucionais que interessam ali ao interesse público, então, diz respeito à nulidade absoluta, não se convalidam como regra da nulidade relativa. Por isso, dá importância de dissecarmos aqui o artigo 564. Vamos lá. Embora o processo penal enumere as hipóteses que ocorrerá nulidade, não há um consenso, não há dissenso, acerca da possibilidade de reconhecimento ao lado das nulidades expressamente combinadas, de nulidades não combinadas em lei. Ou seja, este rol do 564 é apenas exemplificativo, já que nós temos diversas normas processuais, normas penais e temos também a nossa Constituição da República. Inciso 1, por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. As normas referentes à repartição da competência, em razão da hierarquia, prerrogativa de foro e da matéria, vão proteger principalmente o interesse público, o que impede que se cogite de sua alteração. Cuida-se de casos de competência absoluta. Já os critérios de repartição da competência dizem respeito de modo prevalente ao interesse das partes, daí que sua fala de competência relativa. Então nós vamos entender aqui especificamente qual é a incompetência do juiz, qual é a suspeição do juiz e a questão do suborno do juiz. A incompetência absoluta do juiz gera a nulidade absoluta dos atos praticados. Vejam o que nós falamos, um pouco atrás aí, quando tratamos, ali até mencionamos a nossa saudosa professora que tratou desse assunto, a da Pelegrina Grinouve. Ao passo que a incompetência relativa é causa ensejadora de nulidade relativa. O que diz o professor Capês, advoga a ser vedado ao juiz declarar sua incompetência relativa sem que haja provocação das partes, invocando para amparar sua posição a súmula 33 do STJ. Professor Greco Filho, a professora Ada Pelegrina Grinouve, Antônio Magalhães e Antônio Scanas Fernandes, por outro lado, defende a possibilidade de juiz declarar a incompetência relativa, mesmo sem a provocação das partes, pois onde se deram os fatos, é mais provável que se consigam provas idôneas, que os reconstituam mais fielmente ao espírito do juiz. Aqui, respeitando os saudosos professores, eu prefiro me filiar ao professor Capês. Até em tempos complicados de judicialização da sociedade, é importante que mesmo diante de uma nulidade relativa, o juiz declare a sua incompetência. Suspeição do juiz, também a causa de nulidade dos atos praticados antes do reconhecimento da necessidade de seu afastamento do processo, na medida em que a imparcialidade é atributo indispensável ao exercício da função judicial. E aqui nós vamos lembrar ali das regras do sujeito processual juiz, artigo 251 e seguintes do Código de Processo Penal, as regras de suspeição, as regras de impedimento e até mesmo de incompatibilidade. A súmula 706 do STF nos traz a nulidade, é relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção. Ou seja, prevenção dos juízes competentes, aquele que primeiro tomar conhecimento do fato, se pronuncia dentro do processo. Ou seja, se não foi observada esta competência, a regra da prevenção para buscar a competência do juízo, esta sim é considerada uma nulidade relativa, porque eu tenho mais de um juiz competente. O importante é que aquele adotou, ou um juiz tenha adotado as providências adequadas. Conquanto a lei tenha feito menção apenas à suspeição, com causa de nulidade, os impedimentos e as incompatibilidades, como eu disse, artigo 251, 252, 253, 254 do nosso Código de Processo Penal, também sejam a invalidade dos atos processuais. Uma vez que o Código utiliza a expressão suborno para referir-se a qualquer situação em que a entrega ou promessa de entrega ao juiz, nulidade absoluta, e aí sim, o juiz representando o Poder Judiciário, representando o ius puniendi do processo penal, esse juiz precisa ser imparcial, precisa ter competência, precisa ter jurisdição. Então, os casos de suspeição, incompatibilidade e impedimento são de nulidade relativa ou absoluta. Preferimos que sejam de nulidade absoluta, por se tratar do juiz, aquele que vai resolver o processo. Inciso 2. Por ilegitimidade de parte, o exercício do direito de ação subordina-se às condições genéricas. Legitimidade de ad causa, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. O que é a ilegitimidade e a de causam? É a legitimidade passiva ou ativa. É a causa geradora de nulidade absoluta. O Ministério Público é o competente para oferecer a denúncia nos crimes de ação penal pública incondicionada. O particular, o querelante, é o responsável por promover a queixa-crime nos crimes de ação penal privada. Nos crimes de ação penal pública condicionada, a ação só se inicia por manifestação da vítima ou do seu representante legal. Então, a ilegitimidade ad causa. E a ilegitimidade ad processam. O pedido menor de 18, que a juização sem estar representado, por exemplo, é falta capacidade postulatória. No entanto, ele poderá fazê-lo, porque constitui apenas uma nulidade relativa, já que poderá ser sanada a todo momento, mediante ratificação. Tais vícios devem ser sanados, claro, antes de se esgotar o prazo decadencial de seis meses. Artigo 564.3, a linha A. Falta de denúncia ou queixa e representação. É nulidade absoluta, ou seja, é a peça que inaugura o processo, que inaugura a ação penal. Então, não havendo denúncia, queixa, crime ou representação, não há porque nós temos o processo. As irregularidades formais ou materiais da denúncia ou da queixa, por outro lado, podem ser supridas até a sentença. Aí sim, as irregularidades formais ou materiais poderão, sim, ser consideradas nulidade relativa caso não tenham sido sanadas. Agora, a falta da denúncia ou queixa ou representação é nulidade absoluta. 564.3, a linha B. Falta do exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígio. O artigo 158 traz, quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo à confissão do acusado. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haver desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Cuida-se de exceção ao princípio da persuasão racional do juiz. Na medida em que a lei retira do julgador, há possibilidade de apreciar livremente as provas existentes nos autos. No que diz respeito à prova da materialidade, quem regra deve se dar pelo exame de corpo de delito, justamente porque se deixou o vestígio, precisa ser feito até para saber efetivamente o juiz qual será a medida a ser adotada. Artigo 564.3, a linha C. Falta de nomeação do defensor ao réu presente, que não o tiver ou ausente. A exigência de que todo acusado seja assistido por advogado decorre de garantia constitucional. Artigo 133 da nossa Constituição, o advogado é imprescindível à justiça e está atrelado ao artigo 5º, inciso 55 do contraditório e ampla defesa. O artigo que assuma a 523 do STF. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Falta de intervenção do MP em todos os termos da ação penal pública ou privada, subsidiária da pública. A perfeição de qualquer ato processual, notadamente de caráter instrutório, pressupõe a presença do juiz e das partes. Razão pela qual a lei prevê a necessidade do órgão do MP, que é o custos lege fiscal da lei, atuar agindo como autor, quer como fiscal da correta aplicação da lei, comparecer a todos os atos e manifestar-se em todas as oportunidades necessárias. Mas por se tratar de ação penal privada, subsidiária da pública, no caso da pública, será anulidade relativa. Ok? Bom, falta de citação do réu para ver-se processar o seu interrogatório quando o presente e os prazos concedidos à acusação e à defesa. 564.3, a linha E. Na medida em que o conhecimento da acusação é essencial para que o acusado possa defender-se, defender-se, a inexistência do ato citatório, ao aniquilar a possibilidade do acusado repelir da acusação, causa anulidade absoluta do processo. Já que citação é o chamamento do réu ao processo, para que ele saiba do que está sendo acusado, constitua as suas provas que quer ver a ser discutidas em juízo e apresentar a defesa, a falta da citação ou ela ser irregular, nós vamos tratar de anulidade absoluta. O comparecimento do acusado a juízo, mesmo que com exclusivo propósito de arguir a falta de anulidade da citação, substitui o ato citatório, permitindo o natural de medo do processo, desde que o réu seja cientificado do teor da acusação, devido ao juiz ainda adiar eventuais atos processuais, cuja realização possa prejudicá-lo. Aqui é importante, né? Nós sabemos que a ausência da citação é anulidade absoluta, mas o réu comparece. E aí o juiz dá ciência para ele, permite que ele, no tempo hábil, apresente suas provas, permite que no tempo hábil ele apresente sua defesa, a anulidade estará sanada. Se assim ou não for, vai se presumir, por dedução lógica, que houve prejuízo e aí sim a anulidade será absoluta. Realização do interrogatório do acusado presente é exigência indeclinável, pois a supressão do ato impede o exercício da autodefesa, gerando em consequência nulidade, ainda que o acusado compareça ou venha a ser preso, depois encerrada a instrução, deverá o juiz designar data para a realização do interrogatório. Interrogação, interrogatório, artigo 185 e seguintes. E é que eu trago também uma decisão do STF sobre a arguição de nulidade quando não se tem aí efetividade do interrogatório. Tese que não encontra respaldo no artigo 564.3 do Código de Processo Penal, que combina com nulidade a falta de interrogatório do réu, mas ressalva, quando presente, no caso, a audiência foi designada para o dia 28 do 8 e data em que o paciente ainda não tinha sido preso, o que só ocorreu em 10 de setembro. De outra parte, no cumprimento da formalidade do artigo 185, constitui nulidade relativa, que se torna a plecusa se não for arguída no momento oportuno, sendo que o teor do 563 somente será declarada se houver efetiva demonstração do prejuízo. Resposta da acusação, artigo 396 do Código de Processo Penal. A falta de apresentação de resposta escrita no processo comum, ordinário ou sumário é causa de nulidade absoluta, viola aí o direito de ampla defesa e contraditório e também viola o momento que a parte tem para apresentar as provas que quer ver ser produzida em juízo. A lei previu a obrigatoriedade do exercício, já nos processos de competência do Tribunal do Júri, o afirmamento da peça é facultativo, pois a omissão pode decorrer de estratégia da defesa. E aqui eu trago algumas questões sobre as alegações finais. Primeira fase do procedimento do júri é não apresentação de alegações, desde que intimada a defesa para o ato. Não gera nulidade em decorrência do caráter facultativo do exercício da atividade. A súmula 1523. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prejuízo para o réu. No caso de falta de apresentação de alegações finais pelo Ministério Público no procedimento do júri, sumário da culpa ou nos procedimentos comuns ordinários sumário, haverá nulidade relativa. Falta de sentença de pronúncia. Artigo 564.3f. A existência da decisão de interlocutório de pronúncia é condição para o quê? O desenvolvimento válido da segunda etapa do procedimento do júri, razão pela qual sua inexistência gera nulidade absoluta. A pronúncia é quando o juiz reconhece elementos de autoria e materialidade de crime doloso contra a vida e submete o réu ao julgamento pelo tribunal do júri. Se não há decisão de pronúncia, esse procedimento será nulo e a nulidade absoluta, podendo ser arguída a qualquer momento. Falta de intimação do réu para a sessão de julgamento pelo tribunal do júri, quando a lei não permitir o julgamento a revelia. Na hipótese do réu, embora não intimado com o parecer ao julgamento, o vício decorrente da falta do ato de comunicação estará sanado. O próprio legislador prevê aqui como essa nulidade será convalidada. Falta de sorteio dos jurados do conselho de sentença em número legal e sua incomunicabilidade. Nós sabemos que o tribunal do júri é composto por um juiz togado, que é o seu presidente, e 25 jurados. Nós sabemos que para ser constituído o conselho de sentença, ou seja, os sete jurados, nós precisamos ter no mínimo 15 jurados. Se não houver este número, não poderá haver o sorteio. E, assim o fazendo, nós estaremos diante de um ato nulo e uma nulidade absoluta. Ou seja, a lei exige pelo menos 15 jurados para a constituição do júri, para que seja feito aqui o sorteio para o conselho de sentença. Muito obrigado e até o próximo bloco.